Ai como eu gosto dessa vida Eu tá com a pica, a pica, a pica na novinha E ela gulosinha me procura no outro dia Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu não quero dar chota Hoje eu quero teu bo, teu, seu botão Já que tu tá com tesão Já que tu tá com tesão Hoje eu não quero dar chota Hoje eu quero teu bo, teu, seu botão Ai como eu gosto dessa vida Eu tá com a pica, a pica, a pica na novinha Eu tá com a pica, a pica, a pica na novinha E ela gulazinha me procura no outro dia Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu não quero da xota, hoje eu quero teu, 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 teu budão Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu não quero da xota, hoje eu quero teu, 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 teu budão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado